Eu peguei... Cara, que cara chata, né? Vem me desistir Para, carai! É ele buzinando o drop! Chato, mano Tá com problema aí? Tá batendo o punhete? Carai! Tá insaciável, hein? Tá durando maquiando o banho? Ele vai seguir a polícia, ó Ó, ó, ó A lá... Não o que fizeram com teu carro aí ó tá vendo e agora conserto de ferrara é caro viu exato Barbosa já estão assim já nossa Mari teu rosto afinou o que aconteceu Mari nossa Mari que procedimento que você fez você emagreceu muito o que aconteceu então pouco tempo você emagreceu muito a gente fechei a boca não é isso não é foda tá tomando alguma coisa não gente tá tomando água é foda né cara você é insuportável velho fala cara vai lá vai lá Barbosa cara chato velho é daqui a pouco eu perdi mais G3 porque dele E aí E aí E aí E aí